No relatório que nós aprovamos, ficou decidido, então, não teremos placa vermelha para o Uber, assim como também não tem mais a exigência de que o motorista do Uber, ele seja proprietário do veículo, como também as prefeituras, elas vão fiscalizar e não regulamentar. Ou seja, elas podem fiscalizar dentro daquilo que é do seu cabível, mas ela não pode regulamentar dizendo quem é ou quem não é motorista do Uber. Então, eu creio que chegamos aí ao consenso possível.